Tá tudo em obra aí, ó Tão aí formando, aí trocando as calçadas O brulho que faz aí é o vento, viu? Tchau! 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 Beleza, galerinha? Então, acabei de tomar um café ali, ó Naquela... É tipo uma panificadora, né? É o que eu falo? As pessoas tomam lá em escala E agora eu vou dar uma andada aqui na rua pra mostrar pra vocês é um lugar alto, incrivelmente não achamos nenhum lugar com com neve ainda aqui eu tenho uma igreja, uma casa alguma coisa assim, não sei poderia ter sido e mudou vilagem alguma coisa assim uma igreja uma casa paroquial tem um santo lá, um santo Santo Antônio, né, que tá com um menino no colo, então é uma igreja católica provavelmente tem santo tem uma creche ali, ó, vocês estão vendo lá aqui já tem uns enfeites pra pra Natal aqui tem um hotel ali, tem um negócio de fondue ali, ó serve alguma fondue ali, pelo jeito essa é conhecida cidade no mundo do Vitral aqui as placas que você vai pra Fiburgo Payer Luzana e Bili ó as ruazinhas como são simpáticas aqui muito legal, hein aqui assim o povo fica mais acolhido nas suas casas não fica assim tanto saindo da rua é característica do povo europeu pelo menos nessa região, né o povo não tem assim esse hábito de ficar andando na rua são muito fruentos em todos os sentidos e olha só essas construções aqui uma escadaria lá em cima onde tá o carro antigo pra caramba tudo coisa assim muito antiga é a terceira fonte já que eu encontro é uma fonte de água não potável tá vazia provavelmente tá desativada provavelmente não, né está desativada mentira o povo fica recolhido nas suas casas saem pra ir nas planificadoras aqui tem uma loja portuguesa provavelmente o que é ali uma livraria planificadora sei lá alguma coisa assim vamos passar pra cá uma agência de viagem ali vamos ver se eu consigo ler agence agence de voyage agence de voyage de voyage de olha o pessoal eu queria mostrar pra vocês tem uma luva ali a pessoa acha não leva coloca na rua olha que legal aqui a escada ali aqui quando se acha alguma coisa a pessoa coloca assim em cima no muro em alguma coisa e não pega não leva é coisa que característica aí do do povo eles não tudo fechado hoje é domingo, né dia 4 de dezembro olha lá jogo de loteria esse cantão Friburgo é um cantão bilíngue então eles falam o francês e o alemão suíço então é um cantão bilíngue olha que moto bonita uma ronda olha lá tem mais uma ruína antiga ali olha olha só mais uma passarela aqui muito legal vamos ver se dá de entrar aqui ah tá aqui tour de selvagem vamos lá então vamos entrar aqui tem um tipo um mapinha ali que dá pra entrar acho que se a gente entrar aqui vai sair lá no museu do vitral que é aqui a igreja a gente já passou legal olha só aqui a gente vai estar bem gente isso aqui é tudo construções muito antigas olha hum tá um cheirinho de carne assada rapaz acho que é lixo churrasqueira olha só bacana hein olha as paredes tudo sem tem século viu ave maria eu vou chegar lá em cima ah não sacanagem puto eu achei que era uma ruazinha ave maria ça va vai lá vai que eu vou botar o pulmão pra fora ai meu joelho nossa rapaz sacanagem olha que coisa linda aqui vou tirar uma foto aqui ainda bem que tem intervalo aqui viu ave maria olha que lindo aqui nossa vamos lá rapaz isso é muito legal viu não estou subindo não no castelo é doido meu deus olha só lindo 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 vando e vai vai você ver como é alto ai vou morrer ah ah minhas pernas ah perdiu ah cheguei no limite olha como é alto aqui romou ela foi criada aqui em cima das montanhas aqui 70, 60 metros de altitude deixa eu respirar muito alto viu olha da onde que eu vim aí pra vocês verem a escada ali ah muito alto olha só tudo antigo aqui 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 as residências olha olha a árvore aqui símbolo do natal essa não morre quero ver se é não não é mas é bonita olha que lindinha incrível né vou tirar uma foto com o celular olha só muito legal muito 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 gente a ver maria nossa que que neblina gelada deixa eu ver se eu vou por aqui ou se eu vou por lá deixa eu ver olha só vou mostrar pra vocês tô tirando nós self aqui gente daí deixa eu respirar legal vamos para aqui olha lá isso é caminho de vaca meu Deus vocês viram tudo que eu passei nesse canto olha só gente isso aqui tudo antigo aquelas vigia lá saímos de novo aqui não tava caro muito legal olha o castelo acho que dá de entrar ali o museu do vitral é lá embaixo olha isso aqui parece um uma alface é uma alface uma espécie de um repolho mas era uma flor olha o vitral aqui um padrinho um padrinho vitral legal né aí galera agora estamos aqui dentro do museu do vitral olha a roda que era utilizada não sei pra que acho que era um quero ver caramba tem um poço aqui cara não sei não sei porque que serviu se era pra fechar o portão pra que que era mas olha muito legal construção antiga pra caramba olha aqui é o museu do vitral olha que legal estamos dentro do do castelo muito bacana olha eu tô tô cansado que show cara simplesmente magnífico olha como que ele fazia muito legal beleza galerinha ali ó museu do vitral fazer uma selfie ali muito legal tá suando legal legal pra caramba os vitrais lá acho que ele tá fechado viu olha só tem um umas mãos ali que parece olha as estátuas de vidro ali tem umas mãos olha aqui uma pedra com os nomes muito bacana aqui deve ser uma homenagem a alguém ó as mãos de alguém chique como é que é ali embaixo o tamanho dessa árvore aqui aqui dá dividir tudo lá embaixo olha legal né alto e muito alto muito alto mesmo beleza galerinha já filmei vamos sair daqui antes que ele me toque beleza galerinha sabadão domingão né que sabadão domingão dia 4 de dezembro 2016 estamos aqui na cidade Romon a conhecida capital do vitral né cidade mundialmente conhecida pelos vitrais uma cidade medieval com muitas ruínas medievais como vocês estão vendo aí na frente aí ó que é o museu do vitral são construções reais da época medieval cidade tá minha paradinha hoje estão preparando aqui os negócios para o Marchê de Noé é um tipo uma feirinha de Natal assim né falando nosso português e tá paradona aqui vamos pra cá espera que aqui é contra mão vou ter que dar um jeito de ser botando aqui vamos lá então tá em construção é bem alto aqui aqui tem formação de turista e eu vou passar a gente vou fazer o videozinho pra vocês aqui da saída da cidade olha como é alto aqui rapaz não vou passar aqui nesse negócio não eu acho vamos ver vamos tentar passar com 30 metros passar bem apertadinho mas passei carreteiro gente quem trabalha com carreta com caminhão sabe que você se bate mais com carro pequeno que com carreta então galera estamos saindo aqui vamos sair da cidade circuito do Vitral cidade que tem que tem chamar chama né é a cidade do Vitral capital do Vitral Vitral pra quem não sabe é aquelas vidros coloridos emendados assim ó as igrejas aí os vitrais da igreja pra vocês verem janela desenho lindo rapaz nossa tudo bonito desenhado olha só tô morrendo calor aqui mas tudo bem tá frio vamos fechar o vidro olha que legal a cidade ali a contramão vou ter que virar pra esquerda paradinha vai filho já que você enfiou a bunda aí agora vem vamos lá aqui vamos ver vir aqui né porque ali é contramão vamos sair da cidade bonita a cidade viu assim estrutura dela aconchegante um chocolate quente ali tá uma temperatura super gostosa assim pra você tomar alguma coisa chocolate comer uma baguetezinha muito legal e vou sair da cidade aqui daí galerinha eu vou eu vou colocar um vídeo né como de costume aí pra vocês acompanhar a viagem na estrada mas vou vou deixar só com uma musiquinha baixinha pra o pessoal curtir porque eu quero conversar interagir e tal daí não tem como eu ficar o tempo todo narrando tá muito seca a garganta e é um cantão de Friburgo temperatura que tá tá bem baixa tá menos 2 graus mas não tá essa sensação térmica viu de tão frio assim extremo não nevou vocês podem ver que por mais ser uma uma parte alta aqui aparentemente não nevou só se nevou aí alguns dias atrás já derreteu mais de ontem pra hoje essas coisas não tá com cara que nevou aqui não essa é a capital dos vitrais pra vocês verem assim que eu sair daqui eu vou vocês não levam mal não eu vou dar uma deixar ele no pause olha cada cada construção cada igreja bela aqui deixa eu ver aqui se é pra cá pra lá uma hora próxima que eu vou vir aqui nessa cidade ali é Lisson onde tem o museu do do personagem fictício né o personagem de Sherlock Homer tem o museu dele ali com as coisas vai ser vai ser legal vai ser legal vou passar uma hora ali muito bacana combustível que tá um pouco mais barato beleza galerinha eu vou cortar agora eu narrando eu vou deixar só a estrada aí pra vocês verem e apreciar um pouco aí dessa região tá meio meio serenoso assim tá um pouco é um pouco de neblina né então a paisagem não fica assim muito legalzinha né então mas dá pra vocês verem bom se tivesse bem sol assim que daí ficava vivo valeu galera bom domingo pra vocês dá um joinha no vídeo se inscreva no canal pra vocês acompanharem sempre que eu postar vídeos novos aí vocês vão tá tá a par daí de conhecer bastante essas cidades da Suíça aí tá a par Obrigado.